Estamos aqui mais uma vez diante das câmeras para apresentar mais uma novidade na íntegra aí para vocês. Trata-se dessa vez do arco PSE Dream Season Decree. Ele é lançamento 2015 da PSE. Ele dá seus 355 pés de velocidade, tem 6 polegadas de brace-8, 31 polegadas e 3 oitavos de ata, comprimento total de eixo a eixo, muito leve, muito equilibrado, sem rende-choque, muito estável, silencioso e bem compacto também. O arco ficou muito leve, está muito bom. Esse aqui vai para o meu amigo Sander Scheid, lá do Espírito Santo, já está equipado com 6 flechas, o Kiver, uma mira titânio da AXT, o resto é um Pulse da Axion, pipe sem borracha, Tri-View, Dilup, o gatilho é um True Fire Extreme Buckle, já está com um Sling da PSE, estabilizador Flex-Tec, ele está totalmente completo, pronto para uso. Ele está indo com 58 libras para o Xande, para o Sander, espero que ele curta bastante. Meu sobrinho, dessa vez, hoje, ele foi o campeão que me ajudou até terminar de ajustar o arco, deu uma mão para o tio aqui. E esse arco, com esse arco aqui, são 6 no Brasil já, eu trouxe 5 dos Estados Unidos e o Yuri Tamagi tem um preto. Eu trouxe 5 camuflados e o Yuri Tamagi está com um preto nos Estados Unidos. É um arco bom, bem leve, como disse, muito estável, rápido, silencioso, bem compacto, todo pronto para atirar, já todo equipado. Esse arco, eu tive o prazer de experimentar ele no Ata Show, em Indianapolis, eu, em parceria, na companhia do meu amigo Sandro Presente, fomos ao Ata Show, esse ano, lá em Indianapolis, onde conhecemos várias novidades, conseguimos várias outras licenças, que logo o pessoal vai estar sabendo aí. E gostei bastante do arco, eu experimentei esse e o HD lá, mas esse aqui é sensacional, dispensa qualquer comentários. Eu vou dar uns tirinhos rápidos agora, ali, para o pessoal poder estar vendo a performance do arco. Eu dei uma pré-ajustada na mira, já está na puxada do Sander, deixei com 27,5 para ele. Espero que ele curta bastante. Segundo ele, a ansiedade maior dele é para, de pegar o arco na mão, é para apresentar para o sogro dele, que também, que aderia à arqueria, lá do Macapá, o sogro dele. Espero que seja mais um no time, né? Enquanto isso, a gente só vai fazendo crescer. Vamos lá, então, dar uns tirinhos de 20 metros, para o pessoal poder acompanhar ele. Gostaria de deixar bem claro aqui também, para o pessoal, algumas dicas de segurança na hora do disparo e da ancoragem. Sempre que for ancorar o arco, em importe de ser alguma, pode ancorar o arco, puxar a corda sem a flecha estar disposta na corda já. Outra dica é a trava do gatilho. Você coloca o gatilho, independente da marca, do modelo, o dedo indicador sempre trava o disparador. Sempre, 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 sempre. Em todas as situações, em todas as ocasiões. Ancorou o arco, tenta correr, tenta fazer sempre essa postura aqui. Sempre a mais próxima possível, o dedo sempre travando. Colocou na mira, o dedo sai de trás do gatilho do disparador e efetua o disparo. Para garantir a segurança. A questão da mira é muito simples. Partindo do momento que você consegue ancorar o arco, fazer a posição de, a postura correta de ancoragem, que é essa aqui, geralmente pode se colocar a ponta do nariz na corda, assim, como eu. Você vai ver a mira toda por dentro do pip site. A partir do momento que fez essa postura, essa posição de ver a mira toda, englobar ela dentro do pip site, você mantém a posição de forma que forme um túnel único, como se a mira fosse uma extensão do pip. Feito isso, o pino em questão, da distância em questão, vai no alvo. Feito isso, é só disparar. Essa é uma das dicas que eu dou. Principalmente essa da trava do disparador. Sempre, em todas as situações, por favor, pessoal, o dedo sempre travando o disparador, dessa forma aqui, nunca tira assim. Como os americanos, os profissionais sabem, porque eles são profissionais, eles sabem o que estão fazendo. Nós que somos iniciantes, principalmente vocês que estão comprando arco agora, assim, sempre, não atrapalhe em nada, sempre o dedo indicador, travando, mas travando mesmo, o disparador. E sempre fica ali atrás, isso aqui é hábito. Se vocês pegarem o hábito, esse hábito, vocês vão estar sempre fazendo a coisa certa. Enquadrou na mira, leva o dedo para frente e dispara. Certo? Assim, evita-se acidentes, disparos acidentais, perder uma flecha, poder ferir alguém, acertar uma flecha na parede, num carro, fora do alvo, qualquer coisa dessa natureza. Certo? O agrupamento do arco é bom, mas como eu estou falando, dando as dicas, não consigo concentrar muito. Isso aqui é mais para demonstração mesmo, passar algumas dicas. Lembrando então, pessoal, que a questão da mira é muito fácil. Basta vocês englobarem a mira dentro do pipe, e o alvo em questão, e o pino em questão vai no alvo. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha como ficou a concentração dos tiros. Então, esse é o PSEDRA incisão decry, e esse é o agrupamento. Não fugiu de 8 centímetros de diâmetro do alvo, isso a 20 metros. E como eu falei, o arco, ele está pré-ajustado, porque eu dei uma pré-ajustada para o Sander começar a atirar. Queria agradecer a todos que confiam na gente aí, que nos seguem aí nesses quase sete anos. Ao meu sobrinho Juliano, que me ajudou aqui, que me ajudou aqui a fazer os ajustes, segurou o arco para o tio fazer o alinhamento do rest, fazer o servem do rest, essas coisas assim. Ele me deu uma mão aí, ele está com o tio desde domingo, o tio estava longe deles, trouxe eles para cá para matar a saudade. E agradecer ao meu filho também, o José Lucas, que está ali atrás da câmera fazendo a filmagem. Muito obrigado a todos, espero que tenham curtido.